Esse é o Ancapsul e nós vamos falar de um absurdo que aconteceu lá em Portugal, lá em Lisboa, a empresa estatal Transtejo, que faz o trajeto ali no Rio Tejo, entre Lisboa e a outra margem do Rio Tejo, acho que é Belém, né? Eu confesso que eu não conheço muito bem, mas que atravessa ali o Rio Tejo na região de Lisboa, ela comprou navios elétricos, olha que coisa responsável, que coisa tão SG, não é mesmo? Só que ela comprou navios elétricos sem bateria e agora tem que fazer uma outra licitação para comprar bateria. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Tiro Bombril da Tela, Mia Khalifa, Baixa Mais Que App Estatal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, para quem não conhece Lisboa, eu infelizmente não tive a oportunidade de conhecer ainda, mas tem muita vontade de conhecer, a cidade fica na margem do Rio Tejo, né? Aqui está Tagos, é porque deve ser o nome em inglês do Rio, né? Mas esse aqui é o Rio Tejo. E daí você tem algumas pontes atravessando o Rio aqui e você tem também uma linha de travessia direta via barcos aqui que é operada por essa empresa aqui chamada Transtejo. Como aqui no Rio de Janeiro a gente tem para Niterói, ele atravessando a Baía de Guanabara, né? O fato de você ter ponte não impede você ter o transporte de navio também, porque muitas vezes a ponte engarrafa tudo, é mais rápido você pegar o navio do que você atravessar pela ponte. E beleza, até aí tudo bem. A empresa resolveu fazer um padrão mais SG para os barcos dela. Excelente, né? Vamos poupar, né? Gastar menos gás carbônico e essas coisas todas gerar menos carbono e coisa e tal. E daí ela fez uma licitação para comprar 10 navios elétricos de transporte de passageiro. Porém, 9 dos catamarãs foram adquiridos sem as respectivas baterias. E é aquele negócio, né? O problema do carro elétrico é justamente que a bateria é o central da coisa, né? Por que a Tesla tem tanto sucesso com o carro elétrico? Por causa do motor? Não, o motor elétrico na verdade é uma coisa bem simples, não tem muito segredo, né? O grande segredo do carro elétrico, de qualquer transporte elétrico, é a bateria. A bateria que é o caro, é o pesado, é o difícil de você conseguir uma bateria razoavelmente barata, leve e que dê para usar no final das contas, né? E o pessoal comprou os catamarãs sem a bateria, né? Aí depois, em seguida, teve que fazer uma outra licitação, queria fazer uma outra licitação para comprar só as baterias. Aí o tribunal de contas lá de Portugal, né? Impediu isso, porque no final das contas, né? Teve treta aí, né? A bateria é a parte mais importante da coisa. Como é que vem um navio elétrico sem a bateria, né? Enfim, está dando a maior confusão lá, parece que a administração lá, os administradores da Trastejo pediram demissão e coisa e tal, e está dando uma confusão danada lá. Isso aqui ilustra muito um ponto que eu falo, né? Que no Brasil o pessoal pensa assim, não, mas o Brasil é uma bagunça, o Brasil nada funciona, o governo aqui tudo é roubado. Não, gente, todo governo é assim. Todo governo tem ladroagem para cá, mas se eu for na Noruega, se eu for na Suécia, se eu for na Dinamarca, ok, eles estão melhores do que a gente, por quê? Porque são países mais ricos. Tal como Portugal está melhor que aqui o Brasil, por quê? Porque é um país mais rico que o Brasil. Mas isso quer dizer que o governo funciona, que o governo lá, nossa, não, eles conseguem realmente atender a necessidade do povo. Porcaria nenhuma. No final das contas, o governo é uma máquina de roubar a população para agradar a equipe do próprio governo. Político, funcionário público de alto escalão e empresário amigo do político. É a turma que ganha dinheiro, como sempre, né? É o que eu falo para vocês. Vocês acham que a Transtejo é uma empresa de transportar pessoas? Não. É uma empresa de fazer licitação. É igual o SUS aqui no Brasil. Para que serve o SUS aqui no Brasil? É uma empresa de fazer licitação. É isso que é o objetivo dela. Não tenham ilusões. O SUS não tem nenhuma preocupação com atender paciente, atender quem procura o SUS, quem está precisando de tratamento médico. Isso aí é absolutamente secundário. O grande objetivo que todo mundo pensa no SUS, toda a autoadministração do SUS pensa, é como que a gente vai fazer aquela licitação maneira, aquela licitação gostosa, cheirosa, cheia de suborno. É isso que todo mundo pensa. Não tem outro motivo, né? No final das contas, a empresa estatal vira uma empresa para servir quem é o cliente dela. É de onde vem o dinheiro, é o próprio governo. Então, no final das contas, vira só essa bagunça mesmo. Todo o direcionamento do interesse é esse, né? É o que eu falo. Empresa privada, ela tem que atender o público de forma decente, senão ela vai à falência, senão ela quebra. E quando eu falo empresa privada, que é importante deixar claro, tá? Empresa privada num regime de concorrência ampla, né? Porque aqui no Rio de Janeiro, você pode falar que também a empresa das barcas, né? SA, que é a empresa que faz a travessia Rio-Niterói, é uma empresa privada. Mas ela tem uma concessão, que é uma concessão que ninguém pode explorar o mesmo trajeto. Havia uma outra empresa chamada TransTour aqui, até pouco tempo atrás, até uns 20 anos atrás. Aí justamente o Eduardo Paes, junto com o Sérgio Cabral, deram um jeito de quebrar a TransTour, proibir ela de fazer a travessia para privilegiar a Barcas SA. E agora a Barcas SA fica essa porcaria que tem aí, que todo mundo conhece, né? Então, no final das contas, o ideal é você ter a concorrência. Se tivesse concorrência, poxa, excelente, um negócio ótimo, né? O pessoal fez questão de quebrar a outra empresa para privilegiar a Barcas SA e agora fica isso daí. Veja, empresa com concessão privada ainda é melhor do que empresa pública. Por quê? Porque, embora ela não tenha também interesse em atender o consumidor, ela não está preocupada em atender o consumidor, porque o que ela precisa é manter a concessão, esse é o objetivo dela, o consumidor vem depois. Agora, pelo menos ela tem uma administração mais enxuta, ela não tem apadrinhamento político e coisa e tal. Eu não conheço como é que é a situação na TransTour e no governo português. Mas aqui no Brasil, empresa pública, empresa que é do Estado, fica cheia de político, de parente de político, um monte de gente que é contratada a troco de nada, não é demitido nunca, por quê? Porque não é interesse, a empresa não tem que dar lucro, não tem que dar nada. Então, no final das contas, é ainda pior quando é estatal. Se é privada, monopolista por concessão do Estado, também é ruim. O ideal é a única coisa que serve é justamente a empresa totalmente privada em ambiente de concorrência aberta. Aí sim você tem uma empresa que efetivamente tem o incentivo correto de atender bem o consumidor, porque se não atender bem o consumidor, vai acabar quebrando, vai acabar tendo prejuízo no final das contas. Pois bem, para vocês verem, não é só Brasil que é uma bagunça completa que o pessoal arruma confusão com comprar navio sem bateria. É uma coisa que eu vejo perfeitamente as estatais aqui brasileiras fazendo esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.